Vamos mudar de assunto agora porque nada escapa da mira dos bandidos. Tanquinho de lavar, placa de trânsito, equipamento de academia ou ar livre, eles levam embora e até banco de praça. Eu quero falar com a Franciele Azevedo porque eles não tem pudor nenhum, né Fran? Estão levando tudo o que vem pela frente. Não tem, Lucian. Levam tudo o que vem pela frente. Placa de trânsito, tem vários flagrantes do pessoal que retira a placa, né? Faz até aquele movimento ali pra tentar deixar a placa um pouco mais trouxa, levar essa placa de trânsito e outros itens, né? Como você citou aí, item de academia ou ar livre, tudo que tiver como vender, o pessoal tá levando e sem vergonha na cara. Pois é, sem vergonha na cara. Vamos colocar o Lúcio nessa conversa aqui? Posso chamar o Lúcio também aqui na tela? Vamos dividir a tela aqui porque o Lúcio tem muita experiência nesse tipo de caso, né? Um repórter muito experiente, um dos mais experientes, inclusive, aqui da nossa RIC. Lúcio, nesses anos todos, quantas situações, ou qual a mais inusitada, pra formular melhor a pergunta, qual a situação de furto mais inusitada pela qual você viu, você presenciou? Rapaz, é tanto caso que debate pronto é difícil, mas roubos e furtos de picanhas, ladrão que acaba sendo preso logo na sequência. Agora, o caso que mais chamou atenção, assim, Luciano, que eu lembro, assim, lá no começo dos primeiros dois anos do Cidade Alerta, é um cara que matou uma mulher aqui em Curitiba e foi embora pro interior do Paraná. Lá ele trabalhou dois anos no supermercado. Daí o cara foi preso e o cara foi encaminhado aqui pra delegacia de homicídios. E ali, o tempo que a gente podia conversar com o preço, que agora não pode mais, né? Saiu essa lei que protege vagabundo no Brasil. Aí eu conversando com o cara, aí eu perguntei, como é que foi que a polícia te achou? Ele disse, ah, ele bem descontraído. Ele disse, ah, eu tava lá conversando com uma baita de uma morena no computador, aí essa morena marcou encontros comigo, eu fui até a rodoviária da cidade, bem no interior aí do Paraná, e lá não era morena não, era a polícia. E grantearam o rapazinho, e ele contou essa história aqui no Cidade Alerta. Eu nunca esqueci desse caso, ele já faz uns sete, oito anos, viu? Pois é, mais um caso, né? Mais um caso inusitado. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre esses furtos bizarros, né? Furtos de coisas que você não imagina que alguém conseguiria arrancar do chão. Um equipamento, gente, um equipamento de academia ao ar livre, por exemplo, um banco de praça. Pois é, confira a reportagem. O homem pula o portão da casa e furta um tanquinho de lavar roupas. Repare que ele ergue o eletrodoméstico nas costas e sai caminhando tranquilo pela rua. Nesse outro vídeo, na Paraíba, o senhor leva um equipamento de academia ao ar livre em um carrinho de mão em plena luz do dia. Esses rapazes também não se importaram em ser vistos e saíram pelas ruas de Curitiba carregando placas de sinalização. Os furtos são quase que inacreditáveis, pra não dizer bizarros. placas, hidrômetros, tampas de bueiro, lixeira. Tudo o que der pra vender se torna algo dos bandidos. Os ladrões são bastante abusados e desafiam as autoridades. Aqui em Curitiba, há registros também de furtos de semáforos, floreiras e mobiliário urbano, como este banco de praça aqui. Se estiver um pouquinho solto, já vira um prato cheio pra criminalidade. Esse crime é o que chama-se crime de dano. Ele é previsto no artigo 163 do Código Penal. E ele tem um agravamento pela característica de ser patrimônio público. Esse tipo de furto está associado ao narcotráfico. É um crime satélite do narcotráfico. O usuário de substâncias ilícitas, ele faz esse ataque ao patrimônio municipal e vende para sustentar o seu vício. Neste ferro velho, em Colombo, não adianta nem tentar repassar os materiais ilícitos. Logo na porta, há uma placa avisando que ali os itens não são aceitos. Por exemplo, às vezes o cliente chega ali com metal pra vender. E o hidrômetro, a maioria deles é bronze, é metal. E aí, na hora que viramos fazer a triagem, cai aquele material ali. Digo, esse nós não compramos, esse você leva de volta. Esse é o material da companhia e nós não compramos. Ah, mas é só... Não, não, não. Não compramos. Simplesmente não compramos. Se quiser levar todo o material, pode levar. Se quiser deixar só aquele que é lícito, pra gente é o que há. Apesar disso, sempre chega alguém querendo empurrar algum material suspeito. Placa de sinalização, as tampas de bueiro, os semáforos, As placas de identificação de município, hidrômetro da Sanepar, cabos da telefonia, Cabo da Copel, carros sem baixa no Detran. Então, esses são os materiais que nós não temos aquisição deles, não fazemos questão nenhuma. O problema é que enquanto uns atuam corretamente, outros não agem assim. Por isso, para o secretário, é preciso combater os receptadores. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós atacamos, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, traficante da área. Fazemos a prevenção, através da Guarda Municipal, no patrulhamento dos próprios públicos, dos nossos parques, dos prédios. Mas também fazemos uma operação própria, a Retináculo e a Metal Nobre, onde são vistoriados os possíveis locais de receptação desse material. Lembrando sempre que é necessária a conscientização da população. que quando observa alguém vandalizando, informe a Guarda Municipal ou informe a Polícia Militar. Para quem trabalha corretamente, a honestidade não tem preço. Eu saber que posso deitar com a cabeça tranquila, minha consciência é tranquila, e não correr o risco de sofrer as sanções da lei por um deslize, um descuido, ou por um lucro desonesto, não faz parte da nossa política aqui. Legenda Adriana Zanotto